Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Carol e eu sou o Jonathan E hoje estamos falando diretamente do Havaí no Sam's Club, uma tacada do Walmart, não é mesmo? Sim, aloha! Fica com a gente até o final desse vídeo que a gente vai mostrar na prática aqui se realmente vale a pena O que tem de diferente, quais são os preços, então fica com a gente Será que realmente vale a pena? Veremos, não é mesmo? Então bora lá conhecer o Sam's Club aqui do Havaí E olha que interessante já aqui na entrada do Sam's Club Achamos uma coisa bem diferente aqui, que é esse, sei lá, Tabletop Acho que é esse o nome, Tabletop Fire Speaker Acho que é isso o nome, não sei se é tudo isso o nome Mas ele é 149, o que ele faz? Ele toca música e ainda é lareira Olha que interessante isso aí, 149 Me diz aqui, você já tinha visto um desse a primeira vez que eu vejo isso? Com certeza, achei bem interessante Toca uma musiquinha ali, ao mesmo tempo que você usa a lareira E aqui ó, na entrada já tem umas televisões aqui A gente já pode ver os valores, né 448 dólares, uma TV de 65 polegadas 4K Essa marca, ela é bem comum aqui Não sei se ela é tão comum assim no Brasil, mas aqui ela é bem comum 448 aí, TV de 65 polegadas, minha gente E agora vamos pra outras áreas aqui Essa área de eletrônicos, ela fica bem no início O Sam's Club, ele é bem grande até aqui E aqui embaixo ficou o Walmart já, né? A gente entrou pelo estacionamento e tinha um Walmart aqui embaixo Então fica meio junto É legal porque a gente, que é uma família pequena, né? Um casal, já consegue adquirir coisas do atacado e depois do Walmart Que a gente não achar aqui menor Legal E ó, em clima de praia, a gente precisa muitas vezes da tcherna, da cadeira aí pra ir pro mar E olha só, aqui custa R$24,98 Uma dessas aqui até com porta-copos Bem interessante, gostei do valor Eu acho inclusive que é essa aqui que a gente tem lá pra levar pra praia No apartamento que a gente tá aqui E uma coisa também interessante, não sei se você sabe, mas aqui pra comprar nesse supermercado Precisa de um cartão Assim como do Costco, como a gente já fez outros vídeos aqui no canal Então dessa vez fizemos o cartão do Sam's Club Custou, eu acho que custou Ih, não lembro quanto é que custou Quarenta e poucos eu acho Eu não tenho certeza Eu posso colocar aqui nos comentários É, não lembro exatamente Mas acho que não foi mais do que R$50 Que inclusive foi o mais barato que o do próprio Costco Sim, bem mais barato do que o Costco A gente tinha um cartãozinho black do Costco, acho que era, né? O mais caro lá Tinha saído mais de R$100,00 eu acho, dólares É que eu não me lembro mais, já faz tempo Mas se você voltar aqui nos vídeos do canal, a gente conta quanto que foi E de estrutura do supermercado é bem parecida Porque é um atacado, então bem parecido com o Costco E também tem postos de combustíveis para abastecer mais barato Quem tem esse cartão, então é bem interessante fazer ele É, e assim, não foi porque era ruim o Costco Nada disso que a gente fez do Sam's Club Foi mais para conhecer mesmo Porque como a gente já tinha há muito tempo do Costco, né? Sim A gente pensou, ah, vamos fazer do Sam's Club agora para ver como é E assim, até agora tá legal os valores, né? Tá, tá bem legal Tá elas por elas, assim, valeu a pena Um negócio muito legal também que eu até vi no Instagram do Anderson, da Nossa Vida USA É que dá para fazer os pagamentos pelo próprio aplicativo Então, por exemplo, se a gente não quiser pegar a caixa É só escanear Tem aqui a parte para escanear Paga aqui pelo aplicativo, depois mostra lá na saída E pronto, não precisa nem pegar fila E ele nem sabe, mas foi por causa, um incentivo foi esse, né? Foi esse Graças ao post dele no Instagram Até mandar um abraço para o Anderson Então, porque daí é muito mais fácil Às vezes você quer pegar só, sei lá, um fardo de água Tem que pegar toda uma fila, não precisa, né? É, a gente gostou bastante disso e resolvemos testar E agora vamos ver se na prática e os valores se vai compensar Mas eu tô gostando bastante já das coisas que eu tô vendo Olha que interessante A gente tá em setembro, né? Aí tá chegando o Halloween E esse vídeo tá sendo gravado em setembro, né? Não sei se vocês vão assistir em setembro Mas já tem coisa aqui, ó, de Halloween E olha só que legal Vem até uma mochilinha nesse kit Só que é uma mochila Aí vários docinhos ali E aqui a mochila Diferente, né? Como eles levam essas datas, assim, super a sério Tem várias coisas, vários produtos E aqui, ó Um mix de doces Olha só, já com aquele... Com a propaganda, né? Já de Halloween Olha só Aí tem sneakers, Twix, vários outros docinhos aqui Eu só não achei o valor Ali, ó, com a bag R$26,98 Olha só qual a mochila Legal, né? Bem barato Chegamos no setor de energético Pra quem gosta de Monster Olha aqui o valor R$36,78 Porém, o pacote, tá? Ele tem 24 unidades 24 Monsters Por R$36 E detalhe, tá? É o grande, ó É o de 16 onças Olha só, grande, né? Barato, assim Achei bem bom O valor desse aqui é o mesmo também Só que ele tem outros sabores ali Misturado Todos eles são o mesmo valor R$36,78 Todos esses aqui É o mesmo valor? Red Bull Olha, o Diana tá até me falando Que o Red Bull também Tá o mesmo valor Um pack com... 24 24 unidades também Só que ele é um pouco menor, né? Ele é 8.4 Daí Oz Então É um pouco menor É grande também É que a Monstra É grande Só que ele é menor Mas a Red Bull tem um maior ainda Tem um grandão, né? É Mas só vinha no posto de gasolina E esse aqui dá R$36,98 também E tem vários outros também Muitos outros produtos aqui Vários outros sabores também Legal Original aí Pra quem gosta Então R$36,98 E eu também vim aqui nos refrigerantes Pra mostrar pra vocês os valores Olha só Esse pack aqui Tem 36 unidades Dentro dessa caixinha de Pepsi E ele custa R$15,88 Achei muito bom o valor Esse aqui é a Diet Também o mesmo valor Ah, esse Canadá Dry Ele é maravilhoso Ele é bem gostoso mesmo Não sei se tem no Brasil Mas ele é bem bom E ele tá R$11,48 R$24,00 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 Também Vamos ver se a Coca-Cola Tá o mesmo valor Ah, esse aqui, gente Esse aqui O Jonathan Ama Esse aqui também tem R$24,00 E o pack custa R$11,48 E a Coca-Cola Também tá R$11,98 Só que esse pacote Ele é menor do que o pacote da Pepsi Ele tem R$24,00 Mas bem bom o valor, né? É que a Pepsi realmente tá Ela se supera R$36,00 R$36,00 No negócio Muito refrigerante, né? É, e aqui pra lá é só Só com a Coca-Cola mesmo Todos os mesmos valores A Sprite tá o mesmo valor da Coca R$11,98 também E o pack vem R$24,00 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 também Olha que legal Essa água aqui Ela é do Havaí Adivinha? Vamos levar, né? Óbvio A água é do Havaí R$4,78 R$4,00 Bem bom o valor também São R$24,00 R$24,00 Dentro desse pack aqui Tá até mais barato que as outras, né? É, tá mais barato Mais em conta até Do que as outras Mais nesse caso aqui, ó Do que aquela ali, por exemplo Que tá R$5,64 O pack é essa aqui Mas nesse caso A gente tá levando mesmo pra provar Porque Não só pelo valor, né? Porque tá ótimo o valor Mas caramba Uma água é do Havaí Olha isso Que legal Será que é gostosa? Deve ser E olha o que achamos aqui perdido Tang Tang, galera Olha só Que legal Tudo isso aqui é um pacote de suco Quem aí toma tang? Nossa, faz tempo que eu não vejo um tang, né? É, tipo, tá dizendo aqui que rende 22 quartos Não sei como que eles calculam isso, mas Olha o tamanho da minha cabeça Tipo, o maior do que é a minha cabeça É bem grande mesmo E tudo solto aqui dentro Então basicamente tu pega com a colher e joga no copo, eu acho Interessante, né? Paramos aqui pra pegar um cerealzinho Porque o meu marido gosta desse aqui Esse aqui, ele gosta Vem dois, ó, dentro do pacote Um baixa de um pacote E ele custa O do Jonathan custa R$8,62 Mas eu sei que esse aqui ele é mais famoso no Brasil, né? Me contem se esse aqui já chegou Se é famoso ou não é Porque não é da minha época Esse aqui eu sei que ele é mais conhecido E esse aqui também Tá R$8,52 E também vem dois cereais dentro, né? Duas bags aqui Dentro dele Nossa, sim O Starbucks tá fazendo aqui Uma edição especial Que legal, edição especial de Halloween Que legal Eles fazem muito, né? As marcas aqui fazem várias edições assim Acho que é um sabor só agora, né? É, é verdade É abóbora, né? É Abóbora O nome É, o sabor E olha que interessante O Café Lion É um café Essa marca aqui, ó É um café produzido aqui No Havaí Então este café é daqui, ó Do Havaí Olha que interessante E o café Carrega o sobrenome do Jonathan Só que em English, né? Porque no caso É o Jonathan Leão Mas olha só Quase que a gente A gente poderia levar? Poderia Mas é que a gente não vai dar conta De tomar isso aqui em duas semanas Que é o tempo que a gente vai ficar aqui Então não vamos levar Mas olha que interessante Legal, né? Um café produzido Pelo Pelo Estado mesmo, né? R$ 59,98 Esse Cafézinho aqui Bem caro, né? Mas aqui vem bastante Deixa eu ver quantos que vem R$ 680 gramas Mas ainda assim Salgadinho, né? Salgadinho E aquele produto que ele Literalmente não pode faltar Não pode faltar neste vídeo Que é a Amada Nutella Não é mesmo? Quantas gramas tem esta aqui? Vamos ver R$ 750 gramas Esse pote aqui Vem duas, tá? Duas por R$ 10,98 E aí, minha gente? Me conta Tá barato? Tá barato, né? Não tem nem como falar Não tem nem como perguntar Porque R$ 10,00 as duas Caramba, muito bom E uma coisa que muita gente diz Que é caro aqui nos Estados Unidos É fruta, né? Frutas e verduras também Vou mostrar pra vocês Algumas frutinhas Que eu tô aqui nesse setor Que tem E olha só 5 libras de maçã Eu não sei quanto que dá 5 libras A 2,27 quilos Ó, de maçã Custa R$ 6,98 Eu não sei quanto que tá maçã no Brasil Mas não achei o valor um absurdo Acho o valor bom R$ 6,98 Deixa eu ver o que mais que eu acho aqui de fruta Pra mostrar pra você Kiwi Ou kiwi Sei lá Como se chama Como você chama aí Kiwi ou kiwi Ou nenhum dos dois Chama de outra coisa Olha só Um pacotão aqui Sei lá quanto que tem Deixa eu ver Quanto que tem de... Ah, aqui 3 libras 1,36 Enfim Olha só É bem pesadinho, né? 1,36 Ele tá R$ 7,98 Essa fruta eu acho que ela é mais carinha, né? No Brasil Então tem essa outra aqui, ó Tem esse outro aqui Nem sabia que tinha duas cores Que ela vai aprendendo conforme faz o vídeo, né? Essa aqui é a Golden A versão Golden dele E ele tá R$ 6,76 Um pouquinho mais barato Interessante, né? Bem interessante Uma coisa que é muito pequena aqui Eu acho bem pequena É abacate, olha só Esses abacatinhos aqui Eu nunca vi maior Eu não sei se tem maior Só vi desse tamanho Só aqui nos Estados Unidos, no caso, né? Nossos do Brasil parecem ser bem maiores Não sei se é o tipo Enfim E aqui tá como um large, tá? Olha, já mostrei o valor, né? R$ 9,45 O large Que seria o grande Imagina Esse é o valor desses abacatinhos aqui E olha, são... Deu 5 esse aqui, no caso Deixa eu ver se fala quanto que tem de libras aqui Não, não fala Mas enfim R$ 9,45 Ah, que falo, ó 5 Ah, são por unidades mesmo 5 unidades Ah, eu fiquei muito feliz Porque eu achei aqui vários pratinhos prontos Olha, vários mesmo Por valores Tipo o que tem no Costco Eu gostava muito dessa parte no Costco E são bem razoáveis os valores, ó R$ 5,68 Muito bons os valores, né? Aqui, ó R$ 8,39 Aí vai mudando Tem vários pratos aqui Ai, que delícia Esse aqui, olha Com panquequinha 12 dólares 12 dólares Esse aqui 12 com 18 Cents Muito bons os valores E esse aqui, franguinho Que delícia Com aquela massinha, sabe? Molho alfredo Hum, delícia 12,99 Tem vários pratinhos aqui Por valores bem acessíveis E é bem pesadinho, tá? Bem pesadinho mesmo Que delícia E olha que graça Eu tava olhando aqui Esse kit aqui É do Starbucks Vem até com um copo Ui, quase deixei cair Com um copo E com uma Uma bolsinha, ó Ih, custa R$ 19,98 Olha que legal Pra dar de presente Levar num café da manhã Enfim Mas o que eu quero mostrar Muito pra você É isso aqui Olha só que demais Uma churrasqueira Incrível Enorme Inclusive Pra gente que é gaúcho Olha Não dá pra erguer ela toda Mas pra gente que é gaúcho Adora um churrasco Maravilhosa, né? E o valor é melhor ainda Ele tá em clearance Ele tá custando R$ 298,91 Fala sério É muito barato, né? Só pra vocês terem noção A do lado Tá custando R$ 499 E é basicamente a mesma ideia Olha Basicamente o mesmo tamanho Aquela lá tá R$ 699 Essa aqui realmente tá Baratíssima Muito bom o valor E me conta aqui nos comentários O que você achou Dos valores aqui do Sam's Club Vale ou não a pena? Comparando aí com os atacados do Brasil Será que eles são equivalentes? Eu já nem me lembro mais dos preços Então me atualiza aqui nos comentários Combinado? E eu espero que você tenha curtido O vídeo de hoje Foi a primeira vez que eu visitei Um Sam's Club aqui na Bahia Olha que especial E é isso Eu vou ficando por aqui Te vejo nos próximos vídeos, hein? Se não é inscrito Já clica nesse botãozinho vermelho E inscreva-se aqui no canal Pra eu não perder mais nenhum vídeo por aqui Beleza? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto